Que a Marvel está fazendo um sucesso absurdo nos cinemas, todo mundo já sabe. Afinal, é só olhar a bilheteria e aqueles bilhões de dólares que tá fazendo. E a minha camiseta também, maravilhosa, que eu sou aqui, imponente, maravilhoso. Mas o que muita gente também sabe é que alguns personagens da Marvel têm os direitos comprados por outras produtoras. Pela Fox! Pela Sony! Ah, meu Deus! Exato! Ah, mas a Sony foi até legal recentemente, né? O negócio do Homem-Aranha. Exato. Agora o Homem-Aranha tá podendo juntar com a Marvel, tá bonito, assim. Fizeram um acordo. Mas tem a Fox que, né? Que não quer. Não quer saber. E isso acabou gerando algumas respostas da Marvel no sua vertente de quadrinhos. Ela falou assim, a bola é minha. É. A bola é minha. Ele é o menino gordinho. O que acontece quando a pessoa fala, a bola é minha? Decisões corporativas acabam influenciando decisões criativas. Isso é um absurdo. Ah, meu Deus! Ah! Isso é um absurdo mesmo. Isso é um absurdo. Porque o que acontece agora é que nós vamos ficar sem... Boa parte dos X-Men, na verdade, né? Todos os X-Men que foram comprados pela Fox, ou seja, que foram criados antes do acordo, vão deixar de existir nos quadrinhos. Eu nunca li os quadrinhos. Eu não sei porque eu sou tão revoltado assim, mas o Gabriel tem toda a razão de estar revoltado. De estar arrancando os cabelos. Porque ele adora... Não, mentira. Eu li aquela saga da Fênix. Então. Eu achei muito legal. Eu comecei até a gostar do Cyclopes, depois eu odiava o Cyclopes. Ah, você viu o Avengers vs. X-Men. Isso, exatamente. Maravilhosa. Maravilhosa. Que é a Vingadores, né? Que vocês conhecem do cinema, vs. X-Men que vocês conhecem do outro cinema. Só que assim, no cinema isso não poderia acontecer. Exato. Por quê? Porque um é de um, outro é de outro, vai ficar essa palhaçada, né? Tipo, não pode juntar, porque senão o advogado de um vai falar com o advogado do outro, vai colocar a mãe no meio, não vai ficar legal. E veja, não é como se fossem dois universos, que nem, por exemplo, Marvel e DC, em que o Superman não existe no mesmo universo que o Homem-Aranha. Até aí tudo bem. Agora, os X-Men existem no mesmo universo que existem os Vingadores. E não mais. E eles não podem conviver. E aí a Marvel tá pegando nos quadrinhos, transformando isso e dizendo, não mais. Exatamente. Fala, na verdade, o Pietro e a Feiticeira Escalate nunca foram filhos do Magneto, nunca foram mutantes. Exato, eles mudaram a história de origem dos dois, porque eles apareceram nos filmes da Marvel, né? Então eles resolveram, tipo, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que eles nunca foram mutantes na vida. Assim, o maior ponto de desenvolvimento desses dois personagens é o fato de que eles eram os filhos de um super vilão. Isso foi uma força motora pra eles. E agora a gente descobre que não, eles nunca foram filhos de um super vilão. E na verdade eles são criações do auto-evolucionário. E vamos lá, quem conhece o auto-evolucionário? Quem é o auto-evolucionário na fila do pão? Sou eu. Mas não só os X-Men, vejam bem, o Quarteto Fantástico também. Mas aí, o que aconteceu? Gabes, mostra pras pessoas o pôster que a Marvel liberou de todos os personagens agora, que mostram que os personagens do Quarteto Fantástico continuam existindo. O que não existe é o Quarteto Fantástico. Então você tem, por exemplo, o Coisa nos Guardiões. Você tem o Reed Richards sozinho, porque ele é sem galera. Porque o Reed é chato pra caralho. Então, assim... Ele é velho e chato. Mano, é isso. Você tem o Wolverine, só que é uma mulher. Muito louco. Você tem três Homem-Aranha diferentes, quatro Homem-Aranha diferentes, sei lá. Porque tem universos alternativos e porque a Sony fez um acordo com eles lá. Vocês podem usar o Homem-Aranha. Então beleza, a gente continua divulgando. Mas é, é tudo uma jogada dos executivos da Marvel que falam, ok, já que eles querem ganhar dinheiro com os nossos personagens e eles não querem nos devolver os nossos direitos, a gente vai parar de produzir coisas pra esses personagens pra diminuir a popularização desses personagens e fazer com que o estúdio de filme ganhe menos dinheiro com esses personagens. Exato. Então, assim, acaba atrapalhando pra quem curte os quadrinhos, né? Porque muito fã de O Quarteto Fantástico, que não vai mais ter, vai ficar chateado porque não vai ser. Tem muito fã de Quarteto Fantástico? Ah, tem. Eu nunca gostei de Quarteto Fantástico. Eles são legais. É. No quadrinho eles são bem legais. Os filmes, todos os filmes são horrorosos. Quer dizer, vai ter o reboot agora. É, espero que seja melhorzinho. O teaser eu achei bacana, eu achei empolgante, assim, falei, vou ver. Vou ver. E é meio chateante porque um dos meus personagens preferidos da Marvel é o filho do Richard e da Susan. Sim! O Franklin Richards. O Franklin Richards, que é dado como um dos personagens mais poderosos de todos, de todo o universo Marvel. Uau! Ele é um garoto que, tipo, se ele não gosta de... É mais ou menos a feiticeira escalate. Ele tem o poder de mudar o que ele quiser. Ele é um único no universo. Exatamente. Ele é um único no universo. E, assim, a gente não vai ver o desenvolvimento da construção desse personagem por motivos de tristeza. Eles podem mudar a origem dele também, independente. É. Mas, sabe... Mas eu fiquei chateado com essas coisas. E aí, nisso, né, a gente começou a falar sobre isso porque são decisões corporativas influenciando nos criativos. Então, assim, você tem a galera que é autora, que é autora, autora, né, que gosta de escrever sobre aqueles personagens. e chega um executivo e fala assim, olha, é o seguinte, você não vai poder escrever sobre isso. Você vai ter que escrever sobre outras coisas ou de uma maneira diferente. Que não é, assim, exatamente tão estranho, tão incomum no nosso mundo de hoje. Porque a gente tem, por exemplo, os escritores, né, de livros em geral, eles têm sempre que escrever pensando no mercado. e quem decide o mercado é o público, mas quem vai determinar o que vai ser publicado ou não, não é o que vai ser sucesso, mas o que vai ser publicado são os corporativos das editoras, né, que estão preocupados com o público. Mas nesse caso... Pensa em publicidade, por exemplo. Então... Os criativos criam as campanhas, mas quem vai aprovar são os executivos das empresas. Exato. É que nesse caso é diferente porque, assim, o público quer ler os X-Men nos quadrinhos. Exato. Né, eles estão tomando uma decisão que não tem nada a ver com o mercado público. É, aliás, não tem nada a ver com deixar de ganhar dinheiro. É que eles não querem que outras pessoas ganhem dinheiro pelo que eles originalmente fizeram. Só que foram eles que venderam os direitos. Na verdade, se você parar pra pensar, a gente vê, né, a galera dos quadrinhos vê a Sony e a Fox como grandes vilãs. Só que se você parar pra pensar, isso só aconteceu por quê? Porque a Marvel estava falindo. Eles estavam sem dinheiro. Então, eles tiveram que vender os personagens. Então, se você parar pra pensar desse jeito, a Fox e a Sony salvaram a Marvel da falência. Sim. Sim. Isso é bem verdade. Não são os vilões da história. Sim. Mas, assim, dá pra entender? Não. Dá pra entender. Eu consigo entender. Porque, assim, a Marvel hoje, ela é da Disney. A Disney não tá precisando tanto, assim, de dinheiro pra ter que manter os X-Men lá e dar dinheiro pros outros. Eles querem o monopólio do mundo. Eles querem comprar você. Eles querem comprar o Simba. Não. É. Simba, você... Já é da... Já é da Disney. O cabelo literário. Eles querem comprar mentira. Mas eu venderia. Adoraria. Exatamente. Disney, compra a gente. Brincadeira. E outra coisa que isso me faz pensar, não é nem só no sentido de, ah, não vamos dar, não vamos divulgar as coisas que a Fox vai fazer no cinema, mas também de dar material. Porque, assim, se a gente parar pra pensar, todas as histórias que a Fox tá contando nos cinemas, elas vieram das HQs. As duas trilogias que a gente viu a Fox fazer nos cinemas, eles não criaram aquilo do nada. Não é um roteiro que eles falam assim, nossa, tava no banheiro, caguei um roteiro. Né? Vem dos quadrinhos. Vem dos quadrinhos. Vem dos quadrinhos. Vem dos quadrinhos. Vem dos quadrinhos, né? Alguns dos quadrinhos ali eram, tipo, eu tomei uma sopa de letrinhas e caguei um roteiro naquele terceiro filme. Tipo X-Men 3, por favor. Aquilo lá foi quase uma diarreia. Por favor. Então, Gabes... Sabe por que que ex é ruim? Por quê? Porque começa com o X de X-Men 3. Mas, Gabes, você conhece... O Gabes aqui, gente, conhece bastante os quadrinhos do X-Men. Não sei você, César, você conhece bastante histórias? Os anos 80 e 90 eu acompanhei bastante. A única coisa que eu acompanhei de quadrinhos, ou vou ser muito sincero, era Homem-Aranha, porque eu achava ele mais bonitinho, assim. E era a minha vida. O Danilo é o tipo de pessoa que eu gosto do Aladdin. Eu era adolescente. Do quê? Aladdin. Eu gosto do Aladdin. Beijos. Mas... Você acha que já tem muito material pra trabalhar os quadrinhos, assim, que daria pra fazer, tipo, sei lá, infinitos filmes? Ah, tem. Ou isso vai fazer um pouco de falta pra Fox no futuro, conforme eles continuarem a fazer filmes? Ah, sim. Não vai fazer falta. Claro que se rolasse alguns arcos muito fodas, seria material base pra... Porque, assim, se você parar pra pensar, eles não podem fazer nenhum crossover. Não pode usar nada que é X-Men Vingadores, nada que é X-Men e nada. É só X-Men, ponto, acabou, né? Não, mas eles têm material suficiente pra fazer muita coisa. O que você acha que é legal de eles fazerem no cinema? Você é o Faustão pra ficar me cortando desse jeito? Hein? Fala pra gente. Ô, louco, meu. Conta pra gente. Não, mas tem, por exemplo, dá pra gente fazer a Dinastia M. Brincadeira. O César morreu. O Faustão. Ele é o neto da história. Gabriel, eu te amo. Vai falar pra gente que histórias dos X-Men ele gostaria de ver no cinema que não são um crossover. Gabriel! Mas não precisa nem ser histórias que não são um crossover. Dá pra você fazer uma história que é crossover e pegar só o lado dos X-Men. Sim. A Dinastia M... Tipo, você tirar da foto, né? Usa uma foto que é do Danilo, Gabriel, você é o Gabriel. Aí você tira o Gabriel, assim. Exato. Coloca uma foca no lugar. Exato. Não, mas é... Por exemplo, a Dinastia M, eles têm outros personagens que não são os mutantes, que são importantes, mas dá pra você tirar. Dá pra brincar, tipo, não precisa ser a Feiticeira Escarlate a pronunciar as palavras que vai diminuir a população de mutantes do mundo. Então daí eles conseguem fazer, tipo, um reboot de X-Men, de uma certa forma, onde não tem mais a galera e daí o nascimento são os mutantes. E daí dá pra brincar do segundo advento. Sim. Dá pra... Tem aquela saga Inferno, em que os demônios saem da dimensão onde o Noturno faz as suas viagens interdimensionais. Então, mas é que tá. E eles invadem a Terra. Então tem várias coisas que dá pra fazer. Tipo, a gente não sabe se eles têm direito aos personagens intergalácticos. É, não sei. Porque eles não são muito importantes. Mas eles podem inventar. É. Eles podem inventar, só que aí não vai mais ter nada a ver com os quadrinhos, fazer um diabo, vamos lá. Vai ter toda uma guerra. Uma guerra na vida real. Existe muita coisa dos mutantes com os celestiais. Sim. E os celestiais estão na Marvel, não é? Fox não compõe eles. Hum, danados. Então é complexo. É até curioso que eles conseguem usar a Força Fênix, né? Sim. Sim. Exato. Eles conseguiram usar o Juggernaut, transformando ele em mutante também. É verdade. Sim. No terceiro filme. O Juggernaut nem é mutante. É engraçado quando eles falaram... A curiosidade, o Juggernaut não é mutante. Quem só vê os filmes acha que o Juggernaut é mutante. Na verdade, nos quadrinhos, ele é irmão do Charles Xavier, que achou um capacete, velho. Que era de um deus. Uhum. E é isso. E é isso. Inclusive... Vocês poderiam brincar com Genosha? Sim. Poderiam. Genosha é maravilhoso. Genosha é muito legal. Uma cidade, ilha de mutantes. Daí, pode brincar com a Cassandra, que é a irmã do Xavier. Que... É a irmã gêmea do Xavier, que tentou matar ele dentro do útero da mãe. Exato. Foi a primeira que tentou ser mais assassinato dela. Mas vamos lá. O que eu quero saber agora, de nós três aqui, é... Que X-Men você seria... Que é que você ia fazer? Os poderes deles! Ai, daí você fode, né? Simba, começa você. Não. O X-Men pirata. Ele seria o Bishop. O Bishop. Por causa do olho. Sim. Ele vai cuidar da Hope. Exato. Ah, então eu vou falar pra vocês o seguinte. Eu seria o Charles Xavier. Só? Eu seria o Charles Xavier, apenas. Mas assim, eu não teria nada da personalidade do Charles Xavier, né? Mentira. Não, um pouquinho. Um pouquinho. Mas é porque eu acho que eu usaria muito mais. Acho que eu usaria muito mais. É como se fosse assim. Imagina se o Magneto tivesse os poderes do Xavier. Tipo, não teria nada. Não, não teria história. Porque ele ia comprar tudo. Já ia ter tudo resolvido. Pra gente que acompanhou, a gente sabe que, no fundo, o Xavier é um filho da puta. Então, mas ele é muito menos filho da puta do que ele poderia ser? Não, ele é filho da puta. Existe todo um arco onde você descobre que, tipo, o Xavier esteve manipulando as ações de todos os X-Men por um tempão. Então, mas eu acho que os objetivos dele não são tão egoístas. Não, não são. Não são egoístas. Mas, tipo, não é aquela coisa de sou bonzinho e eu olho o livro-arbítrio. Eu acho que eu gostaria de ser o Ford. Ele é um cara... O Ford é um cara meio perdido que... Que não faz nada. Ele é... Ele... O poder dele é querer ser uma flua na mão. Não. Não? Ele é namorado da Tempestade em alguns dos arcos, o que é maior legal. Você usa o seu poder pra namorar da Tempestade. Mas o poder dele é inventar coisas. Então, ele fala, ah, eu preciso de uma câmera que filma em 4X HD. Aí, ele vai lá e ele... Ele é uma gaiva. Entendeu? Ele é muito bom. Ele é uma gaiva. Ah, ele é como se fosse, sei lá, o Homem de Ferro, só que versão mutante. Isso, é. Mas, desculpa, tá... Ford nunca vai ser o T'Challa da vida. Ah... Quem é T'Challa, gente? O marido da Tempestade. Ah... Só dá uns peguinhas. É. Só dá uns peguinhas. Mas ele é legal. Tem um outro personagem. Eu só gosto de personagens de poderes inúteis, mas... O outro... Jubileu! O outro é o Doug. Não, o Doug é pior que o Jubileu, bicho. Ele tem a habilidade de decifrar línguas. Nossa, isso é legal. O poder mutante dele é ele. Ele sabe qualquer língua do mundo. Não, inúteis seria se você falasse que gostaria de ser a mulher esquilo, a menina esquilo. O poder dela é conversar com esquilos. Existe a menina esquilo. Ela é fantástica. E é muito legal que, tipo, ela é uma grande piada do universo dos X-Men, mas de brincadeira eles fizeram um arco em que ela salva os X-Men. É muito genial. Mas qual seria o seu personagem? Um esquilo. Não, não, não. Ah, é difícil pra mim. Eu gosto muito da Tempestade. Eu gosto do fato de que, tipo, ela é... Eu acho que ela é uma das mutantes mais poderosas. Se você parar, não pensar, tipo, nos poderes megalomaníacos. Entendeu? Se você parar, por exemplo, na Wanda, a Feiticeira Escalade. Não, ela muda a realidade, ok. Mas isso é megalomaníaco. Mas ela, tipo, ela voa. E ela é diva. E ela fala, tipo, tempestade. E eu adorava no desenho que ela não precisava... Ela não era só tão poderosa. Ela era extremamente verborrágica. Então, tipo, ela não era só que nem no filme que os olhinhos ficavam brancos e ela fazia as coisas. Ela precisava, tipo... Ah, ventos da destruição! Não, 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 não. Swirl, mighty winds, and carry us to Jean! Daí tem uma cena fantástica que eu usava esse gif durante muito tempo. Que era, tipo, ela sorrindo e ela falava... Por que eu controlo o tempo? Me chamam de tempestade. Because I can control the weather, they call me storm. Era gênio! Eu amo a tempestade de desenho. Mas é muito legal, eu gosto. Mas, sei lá, ficaria entre ela e o Magneto. Porque eu acho muito chique você colocar uma roupa de ferro e sair voando por aí. Também. Eu acho uma coisa legal dos X-Men é que eles acabam, pela própria diversidade dos poderes, eles acabam trazendo essa ideia da diversidade também. Que as pessoas, tipo, mesmo esses poderes como, tipo, você... Então, é que a gente não falou ainda, mas o que você faria com os poderes do Ford? Tipo assim, vamos falar sobre o que a gente faria com esses poderes fora sexo. É o seu caso, Xavier, né, meu bem? Fora sexo. Vamos tirar o sexo da roda. Mas o que mais você faria? Ah, eu inventaria uns brincadinhos, geral. Não! Nossa, cara, tô aqui precisando de um librador. Não, César, não pode. Isso tá fora da roda. Não, não pensei nisso. Não. Vou chamar os esquilos, amiguinho. Ah, não sei. Eu acho que eu criaria máquinas que permitissem que a gente, por exemplo... Já existe. Não, dessalinizasse a água do mar pra resolver os problemas da água no mundo. Você sabe que se um dia inventaria essa porra, tipo, eventualmente a gente vai acabar com o oceano, né? Sim. Nossa, sim. Porque esse é humano. Sim. Porque esses somos nós, né? Porque nós somos tipo vírus, né? Ou seja, vamos criar um país no meio da água do oceano, assim, porque agora pode tirar o sal da água logo. Vamos criar um país ali no meio e mandar todo mundo. Pra ficar exportando, é. E a gente descobre que, na verdade, Atlântida não é uma lenda do passado e isso é uma lenda do futuro. Não! Não! Nossa! Mas, olha, eu acho... Uma coisa que eu tava pensando, agora que eu fiquei pensando sobre esse áudio do Xavier, é que eu acho que ia ser muito legal, tipo, eu ia ordenar um full disclosure pro mundo, assim. Então, assim, primeiro eu acho que iam acabar os homofóbicos, porque todos os homofóbicos iam falar Ai, mona, bota a cara no sol, sabe? Tipo, todos os homofóbicos iam virar umas bichonas automaticamente. Danilo, verdadeiro instaurador da ditadura gay. Exatamente. Nossa, eu já percebi se todo mundo que fosse gay falasse que era gay, acho que... E, tipo, invertesse, tipo, 90% da população é gay, 10% é hétero. E aí, tipo, a gente ia colocar os héteros numa fazendinha pra procriar. Danilo, amiga, assim fica difícil te defender. Ah, tô brincando. Eu não ia precisar disso porque eu ia poder controlar a mente de todo mundo. Beijos. É, eu ia ter meu capacete, você não ia poder controlar a minha mente. É verdade, mas também ia só fazer assim, né? É. E eu ainda vou fazer o filho com o Tati. Como ele já fez. Aqui, você vai fazer com o Tati? Um filho. Um filho com o Tati. Não, o filho ia ser um filho muito inteligente. Sim. Ia ser um filho muito bonito. Com todo respeito, carinho. Mas com que brinquedo você ia fazer isso? Você me respeita que eu posso inventar o que eu quiser, né? É, ele pode inventar um controlador de Tati. É. Nossa. Mas e você? Ou então se você quer ser pior ainda, sabe? Tipo, um procriador de Tati. Nossa. Meu Deus. Eu posso inventar... A Tati tá ali protestando. Não, não vai fazer não. Tô de boa, galera. Tô de boa. Me inclua fora dessa. E o que você ia fazer com os poderes da tempestade? Dominar o mundo. Uma coisa da minha autoridade, entendeu? Tipo, ah, eu tô vendo essa putaria que vocês tão fazendo ali na Índia, entendeu? Tipo, ah, tá aí estuprando as mulheres, achando que é de boa. Beleza. Inunda a porra do país. Vocês sabem que você vai mudar as mulheres junto, né? Eu sei, mas é uma lição. É uma lição. Não pode? Não. Não pode. Eu poderia ser um tirano, entendeu? É legal. Você seria um tirano, é isso? Não, não um tirano. Tipo, o mundo ia ser de paz e amor. Nunca votem no Gabriel pra nada. Mas essa é tipo, aquele que voa e traz a palavra. Aquele que voa e traz a destruição. Não, ia ser magnífico, porque pensa, eu controlo o tempo, então eu ia voar e eu ia deixar um rastro de arco-íris atrás de mim. Eu poderia fazer isso. É magnífico. O seu gif ia ser, meu nome é destruição porque eu destruo coisas. E o arco-íris. E o arco-íris do lado. Exato. Você ia ser uma mistura de miankete com o apocalipse. Você precisa de unicórnio escuro, você tem amíndio. Exato. E se eu fosse o Magneto, a mesma coisa, entendeu? Você ia ficar destruindo o mundo. Não, não destruiu. Controlando, é legal. Você ia trazer asteroides. Aceróides de metal pra terra. Ele consegue fazer isso, se ele quiser. Então. Mas não faz. Não faz. Porque ele é legal. Quer dizer, depende da época do Magneto em si. Depois que ele teve os poderes restaurados pelo auto-evolucionário, sim, o mesmo auto-evolucionário da Vanda e do Pietro, ele conseguiu, tipo, controlar planetas à distância. É bizarro. Mas, não, tipo, é que eu não consegui pra pensar em usos legais pro poder, entendeu? Sim. Só coisas meio romaníacas. Assim, só pra gente poder fechar, eu tô curioso em relação ao que a Marvel vai fazer nos quadrinhos, por mais que, tipo, ah, vai tirar os X-Men, tipo, eu acho que toda mudança pode ser positiva, dependendo da maneira como você fizer. A ditadura gay é real, ela está vindo na sua direção. Já prepara a foto de RG fazendo Vogue. Exato. Já compra o CD da Lady Gaga pra você usar isso como prova de que você não merece ser preso. Isso. Na Fazendinha. Ou conversa comigo. Na Fazendinha do Danilo, viu? Ou conversa comigo. Ele vai inundar os lugares. Fazendinha é muito melhor. Eu posso inventar a solução pra vocês e nós podemos iniciar uma resistência. Exato. E o César, confia nele pra resistência. Então, acho que podemos fechar. Beleza. Vocês têm alguma coisa a dizer a respeito do que esperar da Marvel aqui pra frente? Ah, cara, eu não vou falar nada porque a Marvel tem me surpreendido sempre com tudo. Sim. E assim, tá saindo os X-Men, mas eles estão dando mais espaço pros inumanos, que são uma raça que eu adoro também. Exato. Então, eu tô sabendo dividir as coisas, substituir. É, o que eu lamento, assim, é que os X-Men sempre vieram com uma pegada de... Eles... Os mutantes são... Se movimentam politicamente pra tentar se organizar e serem reconhecidos como autenticamente humanos e não serem perseguidos e não sei o que. Eu acho que essa luta, mesmo que os inumanos de alguma maneira assumam de alguma maneira isso, a luta dos X-Men vai ser eliminada junto com eles. Então, isso é o que eu lamento. Sim. E principalmente ver isso acabar por uma questão que é corporativa, que é a gente não quer dar mais dinheiro pra esses caras. Assim, eu acho questionável, mas, de fato, os Vingadores no cinema surpreendem, é algo de qualidade excelente e o que a Fox fez com os X-Men sempre foi meio questionável. Então, vai saber, né? É, então vai saber. De repente, a gente tem aí um bom futuro pela frente. Mas, como disse o vídeo da Tati, o choro é livre. É isso aí. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui no Camino Literário. Literatura com personalidade. Então, deixe a sua opinião aí nos comentários também. Então, se inscrevam no canal e continuem acompanhando todos os nossos vídeos. Cada dia da semana tem um vídeo novo. Então, um grande beijo e nos vemos por aí. Tchau, tchau.